O Internacional obteve mais uma importante vitória, desta vez, fora dos gramados. Após alguns anos de negociação, o clube poderá erguer o seu próprio centro de treinamentos para as categorias de base. Ele ficará situado em Guaíba, às margens do rio, em uma extensa área que corresponde a 88 hectares. O acordo foi firmado no Palácio Piratini, na manhã desta sexta-feira. A cerimônia, que contou com representantes do Governo do Estado, da Prefeitura de Guaíba e do Internacional, marcou a assinatura do Termo de Permissão do Uso da Área. Uma importante conquista que possibilitará ao Inter qualificar ainda mais o celeiro de ases. É uma satisfação porque nós entendemos que este projeto é muito bom, é extraordinário para a sociedade gaúcha. para a comunidade de Guaíba vai alavancar aquela região e tem o seu caráter de inclusão. O Internacional, ao longo de sua história, sempre foi vinculado às camadas pobres da população e sempre teve um compromisso com os jovens e, inclusive, é o seu lema ser um celeiro de ases. Mais do que formação de atletas, aquele local vai ser um local de formação de cidadãos. Ali o jovem vai ter condições de pleno desenvolvimento. E isso aqui é a culminância de algo que vinha sendo trabalhado por toda a equipe de governo. Eu apenas, circunstancialmente, por uma feliz coincidência, me encontro nessa condição de governador em exercício, sendo presidente do Tribunal de Justiça. Pude, portanto, assinar esse ato. Creio até que tenha sido algo que a equipe de governo tenha preparado para que pudesse ter sido assinado durante esse período. O que me deixa, do ponto de vista pessoal, muito honrado. Nós tivemos um trabalho árduo aí, no sentido de consertar, do ponto de vista do conserto, conser o governo todo, para que esta área pudesse hoje estar disponível para o Internacional. Não só o governo, mas também a relação com o município de Guaíba, que também foi importante nesse momento. Esse processo inicia em 2012, a gestão interna no governo, avança para 2013 e se conclui em 2014. Uma área que estava prevista inicialmente para ser distrito industrial toda ela. Nós desafetamos parte desta área, especificamente para esporte, lazer e atividades afins. E com isso propiciou, então, a produção desse termo de permissão de uso ao Internacional, que dará a condição da construção do centro de treinamento. Foi um processo bastante trabalhoso, envolveu muitas pessoas nessa questão. E, ao mesmo tempo, como cidadão do Rio Grande, eu tenho absoluta certeza que isso vai beneficiar um conjunto da população que terá acesso a programas sociais, fruto de um convênio internacional, prefeitura e governo do Estado, e vai trazer melhorias para a população gaúcha. Como o CT ficará às margens do Rio, ele irá traçar uma importante conexão entre o Parque Gigante e o município de Guaíba, que poderá ser feita em poucos minutos via catamarã. Além disso, a presença do celeiro de ases na cidade poderá trazer diversos benefícios à população local. O centro de treinamento do Inter em Guaíba, para nós, ele é de extrema importância. Nós vemos, além da facilidade do acesso ao estádio, para o clube em si, através da hidrovia também, tem tanto o acesso terrestre quanto a hidrovia, porque a estrada do Conde vai ser duplicada. Mas, assim, eu vejo Guaíba e região também, o que vai facilitar o acesso ao estádio. Uma área de 80 e poucos hectares dá tranquilamente para fazer um estacionamento para ônibus e pegar esse pessoal da região carbonífera da Costa Doce e eles terem acesso ao jogo. Então, também, a gente vê essa ligação do estádio com a cidade, com a região. Existe a ideia de colocar um hotel ali também, isso a gente conversou já com o presidente. Então, esse link hoje, a grande dificuldade dos clubes é ter um centro de treinamento próximo. E, na verdade, o centro de treinamento ali, ele está por água em torno de 5, 6 minutos do Beira Rio. É linha reta. E uma área linda, uma área de Orla, tem uma área grande de preservação, que vai ser feito um trabalho todo de preservação. O presidente falou agora ali que a empresa tem esse compromisso de fazer um projeto e captar recursos federal. Então, eu tenho certeza que, assim, o projeto é muito bacana e só vem agregar para o município, para o clube e para a região. Sem sombra de dúvidas, uma área muito grande, que está numa localização, numa logística extraordinária, na cidade de Guaíba, de fronte para o Parque Gigante, que, num futuro próximo, agregado ao Catamarã e a toda a duplicação da Estrada do Conde e todas as providências que vão sendo tomadas, o Internacional, sem sombra de dúvidas, terá um local não só para o seu centro de treinamentos, mas para uma convivência, para fazer ações sociais e também para colocar essa área num roteiro turístico da cidade de Porto Alegre, em conjunto com o Estádio Beira Rio, que já está hoje nesse contexto. E, somado a essa área, nós temos as condições de fazermos essa questão envolvendo a sociedade, envolvendo a questão turística e envolvendo também a inserção de jovens num trabalho social do clube que, tenho certeza, também redundará para toda a sociedade gaúcha como um motivo de orgulho e de satisfação e, agregando a eles, a possibilidade de conviverem com educação, de conviverem com esporte, de conviverem com uma série de cenários que possibilite aos jovens, mesmo aqueles que não estiverem nas categorias de base, mas pelo envolvimento que o clube pretende fazer, com que nós possamos, perante a sociedade, não só de Guaíba, mas de toda a periferia, englobarmos o internacional e ter a participação de forma efetiva.